Olá, eu sou a Letícia. Eu sou a Retalinha. E você está no canal da Paninho de Afins. Muito bom te ver aqui mais uma vez, ou primeira vez, se foi a primeira vez. Seja muito bem-vindo. No papo de hoje, você vai aprender a fazer um jogo americano bem simples, fácil, rápido, com canto mitrado basicão. Então bora ver como foi feito, que é muito simples, básico e rapidão. Então bora, Retalinha. Bora, vamos ver como foi feito, né? E você, que é a primeira vez, se gostar, se inscreve. Ajuda o canal a crescer, por favor. Material do papo de hoje. Dois tecidos, que as estampas se combinem, fita métrica, alfinetes e clipes, tesoura pra tecido, a máquina de costura e o ferro de passar. Bora para o papo? Bora pro papo. Bora pro papo. Então, escolher o tecido que vai ser a base do seu jogo americano. Prestar atenção. Se o teu tecido das costas for muito claro, pode ser que o desenho da frente ultrapasse e fique aparente. Então é importante que você trabalhe aqui, junto com o tecido da base, com uma entretela, algodão cru, ou utilizar a manta. Nesse caso, eu não tô utilizando a manta. Ela é opcional. Se você quiser fazer com a estrutura da manta, pode utilizar também. Então, prestem bem atenção nas estampas que você vai utilizar. Se for escuro o fundo, não há necessidade de colocar entretela nem o algodão. Agora, se for claro, pensa nessas opções. A medida que eu vou utilizar vai ser a seguinte, 45 por 35. Pra fazer as costas, e pensando na moldura que vai tombar pro lado da frente, vocês vão utilizar a seguinte medida. Vai pegar a medida da frente e vai acrescentar o tanto que você quer que seja a moldura e dobrar essa medida. Aqui, eu tô utilizando 50 por 60, que vai ser já minhas costas, e vai fazer a moldura. A gente dobra por quê? Porque vai ter uma dobra aqui em cima, e mais uma que vai cair bem em cima do tecido. Então, se você quiser uma faixa maior, você vai dobrar ela na medida. Então, pra fazer o cálculo, a sua base é esse tecido aqui, 45 por 35. Se você quer uma faixa de 4, você vai acrescentar 8 cm pra cada lado. A minha aqui tá com 7,5, ela vai dobrar, e vai dobrar mais uma vez. Então, a medida das costas vai depender da medida do seu centro. E o tamanho final da peça vai ser o tamanho do centro. Agora, vamos para a preparação. Pra centralizar o trabalho, eu vinquei os meios da parte central e os meios da parte das costas. Nós vamos colocar tecido avesso com avesso. Vai deixar bem certinho os tecidos. Se você quiser, pode fazer uma marcação em cada meio, pra ficar mais fácil pra você visualizar. E com a ajuda da fita métrica, você vai conferindo se tá a mesma medida nos quatro lados. Isso é muito importante. Então, aqui tem que tá 7,5. E cada lateral 7,5. E estando tudo certo, pra não sair do lugar, você pode colocar alguns alfinetes. E agora, a gente vai passar para as dobras. Estando com os tecidos bem alinhados, vamos para as dobras. Vamos dobrar uma vez, para dentro, deixando bem certinho o final do tecido das costas com o final do tecido central. Vai ao ferro e assenta bem. Vai fazer isso tanto embaixo quanto em cima. Os tecidos tem que tá bem alinhados. Por isso que o ferro, nesse passo a passo, ele é bem importante. Então, dobra uma vez. Dobra a segunda. Vou colocar um alfinete só pra não sair do lugar e não atrapalhar. Faz isso na faixa em cima. Faz isso na faixa da parte de baixo. Nós vamos fazer isso nas duas paralelas. Lembrando que aqui tá bem fácil, bem dobradinho, porque eu já fui ao ferro e deixei vincado. Mas, não tenha preguiça. Vá ao ferro, acerta bem, assenta bem os tecidos, porque é muito importante pro bom acabamento da peça. Então, nossas duas paralelas estão vincadas e passadas. Vamos passar para as laterais agora, que é onde vão ficar as dobras pra formar o canto mitrado. Agora, vamos para as dobras das laterais. Das duas últimas. Vamos dobrar. Uma vez. Mais uma vez. Vai ao ferro, deixa tudo bem alinhado, bem certinho, que agora a gente vai fazer a primeira dobra desse lado. Vamos à primeira dobra. Esta parte tem que ficar bem certinha, bem retinha com esta parte aqui. Então, a pontinha vai ficar bem rente a esta parte, retinha aqui, retinho aqui. E aí, você já pode dobrar. E formou o primeiro cantinho mitrado aqui. Vou colocar um clips nessa parte e vou fazer o mesmo procedimento nas outras três partes. Fiz o mesmo processo nas outras três pontas. Eu vou ao ferro agora, eu vou assentar bem, pra que na hora que a gente vá à máquina, pra finalizar a volta inteira, fique um bom acabamento e não faça ondinha, nem uma preguinha. Eu vou lá e já volto. Passei, deixei tudo bem assentado, dei uma alfinetada, pra ficar bem certinho. Agora, a gente vai à máquina e vamos passar a costura reta bem na beiradinha. Então, arruma a agulha pra ficar bem rente ao final da borda. Dá um pequeno retrocesso e vem costurando a volta inteira, vem com calma, pra não sair do lugar. E o interessante é que essa costura que vai fechar a faixa, ela vai fazer o detalhe na parte das costas. Que aí, você vai poder usar a dupla face também. Então, escolha uma linha que fique de acordo com os dois tecidos. E vamos pra finalização. Voltei da máquina, costurei a volta inteira. Uma dica pra vocês, ao invés de usar o retrocesso da máquina, porque às vezes na parte de trás ele fica aquele pontinho do vai e vem, você começa com o ponto bem juntinho, alguns pontos, aumenta pro normal, faz a volta inteira e quando chegar no final, diminui novamente. Passa por cima de onde você começou, assim não fica aquele vai e vem dos pontos, certo? Pode usar do lado do avesso, que ele vai estar delimitado. E aí, a pessoa, se quiser alternar os lados, vai ficar bacana. E tá aqui o nosso jogo americano pronto. Aqui, as dobrinhas ficam mais grossinhas, então, não precisa ficar preocupado de ficar saindo pano, porque ele fica bem lá pra dentro. Agora, se isso te incomodar, você pode fazer alguns pontinhos invisíveis aqui. É uma forma muito, muito, muito simplificada de fazer o canto mitrado. Eu escolhi essa forma como o primeiro vídeo pra canto mitrado no canal, justamente por ser simples. Mais pra frente, nós vamos fazer outros vídeos, voltando com essa técnica, mas com uma maneira mais avançada de fazer o canto mitrado. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que não precisa só fazer o jogo americano. Pode fazer uma toalhinha pra colocar em cima do fogão, de uma bancada e outras peças com esse acabamento. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, dar o joinha e compartilhar o vídeo. Um agradecimento ao pessoal que é membro do canal, que tá subindo aqui na nossa cara, né, Letícia? E é o pessoal que faz, como é que chama aquele negócio? Superchat. Durante... As lives. As lives. Ajuda muito o canal, né, Letícia? Com certeza. Muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente, compartilhando com a gente, participando da nossa comunidade, que é a melhor do mundo, né, Letícia? O pessoal que é muito inteligente. Se você quiser ver mais vídeos, se você quiser se inscrever no canal, que não se inscreveu aí, se quiser gastar dinheiro no nosso site aqui. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Pense em ser membro você também, né? Com certeza. Beijo, gente.